Música Tá me tirando de criança né tio Se prepara porque a vida é como uma canção infantil É força, que agora aqui você vai morrer Então, eu mando aqui meu proceder É supermânimo instrumental Só que agora eu mato aqui esse moçal Ela entra no quarto, ele tá no computador animal Pesquisando lá, como ganhar o nacional Métion, então aqui pode falar Se liga nessa vida que mano eu vou te matar Aqui é o país pra sair É muito longo para o que eu vou improvisar Eu tenho medo do Zé Gotinha Só que nessa linha, sabe né mano contra a resposta Eu pra vir batalhar contra esse merda Eu tive que tomar facina anti-bosta É Red Bull, esse é o burro Então vem aqui, vamos por Red no burro Né mano? Então você sabe aqui nessa linguada Que a rima muito boa Aqui na improvisada Você falou de poliana Essa rima impulsiona Mas você sabe que a rima aqui proporciona Só que você tá vindo aqui de envenena Vai me bater, vai levar bronca lá da professora Helena Né tio? Você sabe vai levar um pau Nessa rima agora Que aqui é instrumental Então, você sabe agora sem espreche Do que adianta teu ice Se na coluna cê tem o S Né tio? Não tem postura alguma Então vê se vem aqui e rima boa Manda uma O feitiço contra o feiticeiro Não é estático Cê não vai me ganhar Você não trouxe seu padrinho mágico Aê, na moral seu rato Ele parece uma versão mirim Do Gugu Liberato É só dois, é só dois, irmãozinho Cê falou da sopa Tipo o som do cante Só que esses caras Que só fala de skunk Eles vem no rap Fala gang, gang, gang Eu escolhi esse game Nenhuma geração De todos querem ser meu pump Na moral, esse que é o flow Mandou a música do cante É batalha no pocket show Aê, sinceramente Essa aqui é a levada Isso é batalha de improviso E rima elaborada Então agora que pode crer Só fala de poliana e carrossel Isso é batalha Isso não é SBT Então, cê cala sua troca Aqui, cê tá ligado Que eu mantenho logo meu baldeiro Freestyle que eu não me desespero Falo de carrossel Ou padril, improviso Eu falo o que eu quero Aê, sinceramente Essa aqui é a humildade Só falei disso Pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer Eu mando aqui no frio Eu não falo o que eu quero Eu falo o que eles precisam ouvir É tio, então cê vai tomar aqui um pau Que cê vai voltar E vai voltar no baixo as grafas Na moral, essa é a ideia Cês só tão gritando pra ele Porque ele parece o Enéas Aê, sinceramente Não agiliza O falar o que cê quer Não é falar o que eles precisam Só que cê sabe, né mano Esse aqui é o Mike Eu enxergo agora nessa crack Só gritam por você Porque você é hype Agora uma criança Vai ensinar você que é rap Crepe não é pro machinho Mas quando eu faço uma rima cê ama Mas também crepe não é pro animal Relaxa, depois na batalha Cê vai pro empama Aê, o que vai fazendo? Essa explosão é mano Se liga, agora eu vou desenvolvendo Mano, sabe que te mato no free? Aê, sabe que te mato no free? Aê, o menor rala daqui Aê, tá matando MCs Aê, tá ligado o que eu vou fazendo aqui no céu? Aê, tá ligado né meu mano Que eu vou cumprindo agora o papel Aê, tá ligado o que eu vou chegando Gosto fumo nesse beat como o Medina Você falou até de chusa não é risco Mano, eu faço freestyle Ganho o disco de platina Aê, tá ligado né meu mano Só que agora eu falo pra vocês Pra esse cara é Sayonara Os irmãos traíram Então abre o olho japonês Aê, tá ligado o que agora eu cumpro meu papel Falei até de relicião Só que eu vou te mandar agora pro céu Olha minha feita da ob escuro Sabe que agora eu cumpro o papel Tá vendo esse cachorro na minha feita Esse aqui não vai pro seu pastel Aê, tá ligado, pra mim Tá ligado o que eu faço? Tá ligado o que eu faço? Aê, tá ligado o que eu faço? Pescoço Itá, vem virar a vibe. Dedo calejado, agora aniquilo, agora eu achei o talarico do Cirilo. Sabe mano, eu vou rimando no papel, é Cirilo, mas sua prima é embarcar no carrossel. Mano, cê sabe que eu tô em outro nível, o dedo tá sujo de bosta, puta, sabia que só rima era transmissível, pô. Vai pro avisação, pega a venenosa, talarico, zulusão. Calarico do zulusão, olha que bacana, ele só abraça, eu levo pra cama. No proceder, depois eu e ela vai adotar você. Isso tio, ele tá de direção, cê sabe que eu faço aqui na improvisação. Cê sabe agora que na improvisação falei de zulusão, ele levou pra cama, zulusão mostrou. Pica do negão. Ei, 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 ei. Mas que chega, não te desmerece? Pica do negão, como que você conhece? Sensipatia, exilusão, isso é pedofilia. Isso é pedofilia, mano, sabe que eu vou rindo. Sabe, né, meu mano, que eu chego, eu vou sorrindo. Sabe, na vida eu vou sorrindo. Venemosia, exilusia, pega o suricata, o brino. Ei, 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 ei. Vai sorrindo pro zulusão, eu não sou analista. Eu não sabia que o zulusão era dentista. Agora cê fica em coma, pega o dentista. Toma, Karen, toma. Ele é dentista, cê encaou, bota a pica no seu dente e seu dente separou. Ele pegou uma criança, aqui no improvisado. É hoje que o zulusão vai ver o som nascer quadrado. Agora dá déficit, só o quadrado, ele joga Minecraft. Pode ir pra faça na improvisação. É Minecraft, não é vacilão. Agora sem brincadeira, ó a roupa do retardado. É um cepo de madeira. Amigo, seu verso é comum. No ano que vem, você não vai ter nacional. Se você quiser, eu te empresto um. É isso, meu parceiro, eu tenho dois. Vocês aí, tão fazendo rima, mó feijão com arroz. Me empresta um nacional, aqui no sapatinho. Primeiro devolve aquele que cê roubou do marinho. Mano, se liga aqui, eu vou chegando agora que cê vai morrer. Tá viva chegando nessa fita, qual é que a manuel é seu procedente. Ele é jovem deck, tá passando uma mamarcha. Só que nessa fita agora aqui pra gade zé. Tá vindo agatando uma marcha e tá andando pra caralho. Cê acha que tá passando só tá voltando de ré. Voltando de ré. Cê sabe, mano, que já fala agora, não se esporta. Vê a look voltando de ré. É só pra conferir, vai ter de novo na cabeça. Fala que eu sou jovem deck, ele é Tiangui. Eu mato esse cara, mano, agora não se esqueça. Vai tomar no cu, preba e volta pra casa. Te batam na batalha, me chame de muita preta. Então, mano, você passou pela minha cabeça. Tá me fazendo um flow, agora se fudeu. Sabe por que eu não passei em cima da sua cabeça? Porque o seu chifre afura meu pneu. Primeiro aprende a contar, até porque cê é chato igual o Supla. Sério, se fosse o meu melhor filho, cê estaria na minha dupla. Mas não é, tudo bem, tá aceito. Pelo menos você tá fazendo hip hop. É por isso que como filho eu te respeito. É a melhor dupla, não. Apenas isso não, Ash. Você abandonou o filho, ele vem cobrar. É ninja renegado, pode até chamar de Itachi. Esse, você tá entendendo? Ache nessa fita, vai virar presunto. Ele é o ninja renegado, vai matar o Itachi. E de brinde o Sasuke morre junto. Mano, cê sabe, agora se liga que é sem caô. Pai, filho, filho. E um tatu bola que o Apollo adotou. Alegre! Sabe né, mano, que eu vou rimando e não fico pra trás? Pai, esse eu matei, esse também, nada demais. Ele é o Abel. Tudo bem, cê acha que cê pisa na rua? Eu adotei o tatu bola e olha, essa é o tatu bola. Uma ideia melhor que a sua. E aí, do que adianta? Você quer mandar o rap, mas cê não vai subir no pódio. Porque hoje eu vim de Itachi, você é o Sasuke. Cê quer me matar, mas cê é fraco, lhe falta ódio. Oh, ei, ele é o Itachi, mas o nível não tá acima. Uh, yeah. Pra ganhar batalha, eu uso o Sharingan e copio as minhas rimas. Oh, você tá ligado, mano, vai tomando punchline. Você fica upline. Sério, depois de hoje, com o celular cê não fica online. Não, começou a colar com uns branquinhos do Fox, que pulsa o cabelo e faz a franja. Olha que fraquinho, ele usa o Sharingan. Nós é louco, maloqueiro, que nós fuma o Sharingan. Ei, cê tá entendendo, mano? Cê não escutou o Baco, eu vou contar ali pra você. Falou que eu sou da ação, cê é preto de estimação. Caralho, eu prefiro morrer. Sabe, né, meu mano, que eu chego agora, saio do trilho? Sabe por que você não é o melhor filho? Você é fraco, lhe falta crocodilho. Ae! Já inicio, meu compad. Bato nos dois. No Cauê, Andrade. Ae, cê tá ligado, meu verso incendeia. Sua rima tá tão certa quanto o chinelo com meia. Melhor cê cala a boca, mano, cê lesado. Que eu chego num freestyle e te bato no improvisado. Sua rima quer seu peitulância. A luz vermelha que você vai ver é ser carregado pela ambulância. Pode ir pra. É uma coisa, mano, que eu chego que eu vou falar. Cê sabe não é meu mano. Agora que cê interno. A luz, sua luz vermelha é cê indo lá pro inferno. Cala a boca, meu parceiro, rimando sem engatilha. Vou bater no pai e no filho e vou acabar com a sua família. Tiozão, cê acha que é bom? Eu vou além. Tô de chinelo e meia. Estilo é pra quem tem. Acaba com a família incompetente. Se mata nós dois, o apolo vinga. Facilmente. Aê! Seu verso incendeia. Cante bandido assassino da aldeia. Nossa, ele falou que mata facilmente. Porque o Eminem do Paraguai não tava nem eminente. Fala pra mim, seu retardado. Cê tá ligado? Isso daqui é um outro briscado. Pode ir pra né, meu mano, que isso eu sei. Sou sensei. Lá no som do eminente, aquele que eu te carreguei. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós. Para a boca! Tchau, tchau.